Música Programa Portal SC com Joaquim Padilha Programa Portal SC hoje aqui na Sociedade Esportiva Bela Vista do Todo E nós estamos apresentando para vocês o concurso Rainha da Festa da Colheita 2012 Oito lindas belas candidatas estão na passarela para disputar esse título importante Comemorativo ao aniversário do município de Bela Vista do Todo E a gente vai mostrar tudo isso para vocês aqui no programa Portal SC Música 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 Assessor de imprensa da Prefeitura de Bela Vista do Todo Josemar dos Santos Josemar, a expectativa da Festa da Colheita deste ano Boa tarde Joaquim, boa tarde a todos Estamos aí, né Joaquim, acontecendo a escolha da Rainha Onde deu o pontapé inicial da festa Estamos convidando a todos para a Festa da Colheita Onde no dia 12 acontece o dia de campo E vem aí este ano trazendo para o público o rodeio Coutre nos dias 13, 14 e 15 No CTG Bela Vista E encerrando no dia 16 com o almoço da comunidade E estamos aí, estamos convidando a todos aí a nossa região do Planalto Norte Nossos vizinhos, municípios vizinhos aí de Bela Vista do Todo Para que compareçam a esta oitava edição da Pesca Colheita Onde comemoramos ao 18º aniversário do município de Bela Vista do Todo Agora, Josemar, esse desfile mostrou que Bela Vista do Todo Tem muitas meninas bonitas, muitas mulheres bonitas Que até poderiam se destacar como modelo É isso aí, Joaquim Todo mundo, né, como você mesmo já viu O pessoal que está aí no baile Viu a beleza das meninas Bela Vistense Aí então, mostrando para todo o Planalto Norte aí E quem sabe, né, elas aí levando à frente uma carreira de modelo Representando o Bela Vista do Todo Ok, muito obrigado e parabéns pela organização do evento Eu que agradeço, a SC, Portal, aí juntamente conosco O programa do nosso amigo Joaquim Padilha Sempre presente aí na festa da colheita de Bela Vista do Todo Sejam todos os bem-vindos a Bela Vista do Todo De 11 a 16 de abril Ok, vamos lá O programa do nosso amigo Joaquim Padilha 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 Comigo aqui, o secretário municipal de bem-estar social, Antônio Carlos. Vou falar um pouquinho, ele também é o organizador desse concurso. Durante todos os anos ele sempre se dedica e se empenha ao máximo com a sua equipe para organizar um evento bonito, ao qual a gente tem comprovado que realmente é um evento muito bem organizado. Antônio, para você o que significa o município em festa, comemorando mais um aniversário e realizando eventos como esse, que a comunidade tem a oportunidade de participar. Boa noite. Boa noite, Joaquim. Para nós é um motivo de grande satisfação, alegria de estar comemorando mais um aniversário do município de Bela Vista Todo, a oitava edição da festa acolheita, que desde 2005 virou tradição aqui no município de Bela Vista Todo e a gente só tem a agradecer o carinho, o apoio das empresas, os parceiros da administração municipal, o prefeito municipal Adelmo Albert, que se dedica o tempo inteiro para que todos os anos aconteça o evento da festa acolheita aqui no município de Bela Vista Todo, que representa a cultura e a tradição do município aqui de Bela Vista Todo, Joaquim. O Antônio Carlos falou do prefeito Adelmo, ele infelizmente não pôde estar presente aqui nesse evento, na eleição da rainha, porque está em Florianópolis buscando recursos para o município, sempre atuante, sempre viajando bastante para trazer recursos e o município tem crescido bastante através da sua administração vitoriosa. A quem a gente agradece e parabeniza, parabeniza, Joaquim, toda a população de Bela Vista Todo, que está acompanhando, está prestigiando e está crescendo junto com o município de Bela Vista, que vem conquistando o seu espaço, o seu desenvolvimento a cada ano que se passa. E este ano não é diferente, comemorando o décimo aniversário da cidade de Bela Vista Todo. Ok, parabéns Antônio, parabéns a sua equipe, e a gente vai mostrar agora o concurso Rainha e Princesas da oitava festa da acolheita com exclusividade aqui no programa Portal SC. Lula e Arrocheski. Segunda Princesa da oitava festa da acolheita. Bebelise Conker, primeira princesa da oitava edição da festa da acolheita. Tomou 375 pontos. Mara está sendo coroada neste momento, recebendo a coroa de Rainha da oitava festa da acolheita. Parabéns. Ok, nós acabamos de saber o resultado do concurso Rainha e Princesas da oitava festa da acolheita de Bela Vista do Todo. E eu estou aqui ao lado delas, as belas candidatas que conquistaram a maior nota dos jurados. Comigo aqui a Rainha, a Mara Aline Kizerniak, a primeira princesa, a Evelise Conker, e a segunda princesa, a Bruna e a Arrocheski. A gente vai falar um pouquinho com elas aqui. Rainha, Mara Aline, o que significa para você vencer esse concurso tão importante, comemorativo ao aniversário de Bela Vista do Todo? Nossa, é muito emocionante, muito bom. Eu não esperava ganhar esse concurso, é muito bom, muito bom. Você já tinha participado de algum concurso como esse? Não, não. Primeira vez? Primeira vez. A quem você dedica essa vitória? A minha família e aos meus amigos. Ok. Também a primeira princesa, a Evelise. Evelise, esperava esse resultado? Como é que estava o coração? A mil, eu não esperava esse resultado. Eu esperava que minhas outras colegas ganhassem, porque, nossa, todas elas eram lindas. E eu não esperava. Então, muita emoção. Ok, parabéns. E a segunda princesa, a Bruna? Bruna, esperava esse resultado? Como é que foi para você conquistar esse título importante? Foi muito emocionante, eu não esperava esse resultado, mas valeu a pena a tentativa. Estamos aqui. Ok, e agora? Como é que vai ser o reinado, rainha? Não sei, vamos esperar para ver, né? Então, aí, as belas meninas, a rainha e princesas da oitava festa da colheita de Bela Vista do Todo, agora elas vão reinar na festa e também durante todo esse ano aqui no município de Bela Vista do Todo, convidando você para participar de todas as atividades que vão acontecer nesse ano comemorativo ao aniversário do município de Bela Vista do Todo. Parabéns a vocês, merecido o resultado, muito bonitas e com certeza, se quiserem, podem até seguir a carreira de modelo. Esse foi o concurso Rainha e Princesas da Festa da Colheita, aqui com exclusividade no programa Portal SC. Quem vai pedir dançar? E aí, vamos lá? E aí, vamos lá? Eu não vou ver se o que de nós porque você me deu fora Mas o tempo passa o mundo se não me der na bola Me errei, o mundo consegue, me abrocei Saí da balada e nunca me errei Veio a volta do filme e hoje eu te mostrei Minha roupa na cora 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 Minha roupa na cora